A Prefeitura de Curneto está trabalhando para você. Homens e máquinas continuam executando ações de melhorias e manutenção de diversas ruas nos bairros Santana e Novo Astro. O trabalho da Prefeitura está sendo intensificado nas vias sem pavimentação que se encontram intransitáveis. As obras de melhorias estão sendo realizadas com recursos próprios e já é visível a melhoria na traficabilidade por parte dos moradores. Legenda por Sônia Ruberti